A CIDADE NO BRASIL Fundado a 17 de março de 1982, pela mão do José Pinho, as rações Bongado caracterizam-se por um êxito crescente. A empenho e persistência imperam desde a fundação até a atualidade, o que contribui para um constante crescimento económico da empresa. Nesta unidade, são produzidas rações para todo tipo de animais como avos, coelhos, bovinos e ovinos, quer em farinha ou em granulada. São utilizados ingredientes vegetais na elaboração das farinhas como milho, soja, glúten, girassol, trigo, entre outros. A qualidade dos produtos é periodicamente verificada por um laboratório independente devidamente certificado para o efeito. A produção é controlada por um sistema informático central e feita num circuito integrado, onde os filhos têm capacidade para armazenar 3.000 toneladas. São produzidas cerca de 100 toneladas por dia nas linhas da Bongado. O setor de distribuição conta com 12 viaturas de grandes e médias dimensões adequadas à necessidade do transporte. O volume de vendas da Bongado tem aumentado sucessivamente, estando direcionadas maioritariamente para um mercado que abrange o norte do país, chegando mesmo a cruzar a fronteira com a Espanha. O êxito das rações Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos, com várias distinções e prémios por parte das entidades competentes na área. O volume de vendas da Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos, o volume de vendas da Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos, E aí